Bem galera, olhem só, estamos aqui em BC, né? Estamos aqui em BC, Balneário Camboriú. Estamos aqui, próximo aqui das Torres Gêmeas, né? Os edifícios mais... É o mais alto da América Latina, onde o jogador Neymar comprou a cobertura. Hoje, eu até mandei o WhatsApp pro Neymar e falei pra ele que tô aqui em BC. Ele disse, Irani, pode pegar a cobertura aí do lado esquerdo, tá tudo certo. Mas olhem só galera, brincadeira à parte, né? Mas aí o Neymar disse que eu posso, eu vou ficar lá hoje, vou fazer umas filmagens pra vocês hoje lá de cima. Mas é realmente fantástico, né galera? Que imagem fantástica. Olha aqui, quantos iates aqui galera, olha lá. Deixa eu... Olha aqui galera, olhem só a quantidade de iates que tem aqui. Simplesmente fantástico aqui. Como curiosidade pra vocês, no dia de hoje, hoje é terça-feira 25 de outubro de 22. Tá certo galera? Tá aí. Mas vou dar aqui uma geral aqui pra vocês verem. Nós vamos trazer muitas imagens pra vocês hoje aqui, ó, tá? Vamos trazer muitas imagens pra vocês hoje aqui, ó. Simplesmente show de bola. Vem comigo, tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês hoje. Deixa eu... Tchau.